Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio Ancel. Dessa vez eu vou trazer um tutorial diferente. Dessa vez eu estou mostrando para vocês aqui um equipamento que eu utilizo bastante aqui na minha bancada, no dia a dia. E queria também que vocês utilizam bastante para fazer serviços de troca de conector, troca de algum componente, se você trocar com ferro de solda e assim vai. Então vamos lá, aqui eu vou estar indicando para vocês, né, comprar essa maquininha aqui galera, porque é o seguinte, ela me serviu bastante, realmente, realmente estou muito surpreso, né. Tanto pelo preço que peguei no tempo, acho que no tempo paguei aí R$220,00, R$230,00, alguma coisa assim, foi mais barato no tempo que eu peguei. Então aqui é o seguinte, temos aqui a Kyuco, né, não sei se fala dessa maneira, mas estamos lá, é T12952. Galera, essa maquininha aqui, se você observar, é bem pequenininha, é leve, não é muito pesada, mas dá para ver que tem qualidade, né, muita qualidade de verdade. Galera, é, aqui se você observar, está no plástico ainda, nem arranquei. Galera, essa maquininha aqui eu já utilizo ela há um ano, e por incrível que pareça, os bicos dela, né, quer dizer, o bico dela, o que eu utilizo mais, está inteiro aqui ainda, do mesmo jeitinho. É, aqui no caso é o seguinte, muita gente vai comprar diretamente aí da China, né, e acontece o que? É, observe aqui, que temos essa partezinha aqui, que a gente poderia encaixar um pino para poder ligar ela, né, de pelo menos 24 volts e 4 amperes, você poderia utilizar um pinozinho aqui. Se não, você usa da forma que eu estou utilizando, né, ela já veio com esse cabo aqui, ó. Só que, galera, é o seguinte, que o cabo dela, né, o da tomada, é totalmente diferente para poder encaixar na tomada, então, você teria que ter um adaptador aí, né, bem diferentão. Eu fiz uma adaptação, no caso, na parte aí da tomada, né, eu fiz umas gambiarrasinhas lá na tomada para poder funcionar, mas aqui, né, era só você pegar e comprar um cabo de uma fonte, né, uma fonte de computador. É o mesmo padrão desse cabo aqui, que vai encaixar nessa parte traseira, né, então, para você não fazer gambiar nenhuma na parte da tomada, nem nada, porque o padrão é bem diferentão, né, você compraria, no caso, um cabo desse daqui de uma fonte de computador, né, que encaixaria na tomada da sua casa normal. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar ligando a máquina, estou mostrando para vocês, ó, conectei. E aí, é, para a gente fazer a ligação dela, a gente vem aqui nessa tranquinha aqui atrás, ó, levantei, e observe que eu liguei agora, galera, e olha a velocidade que ela vai atingir os graus, viu, é bem rápida mesmo. Aqui eu já posso esquentar, ó, que ela já está preparada, ó, para funcionar, né, então você vê que é bem rapidão ela. É uma máquina, assim, que, é, satisfaz bastante a pessoa aí que vai comprar. Galera, uma coisa que eu gosto muito dela, é que o que pode acontecer com muita gente aí, é o seguinte, ó, vamos supor que eu deixe aqui o ferro de sol do barco. Eu mando aqui, né, tinha chegado aqui um cliente meu, e vamos lá. É, foi bom também que, ó, vamos supor o seguinte, que você pegou e parou de usar a máquina, mas ela está ligada, correto? É, no ferro convencional, o que acontece? Você está utilizando ela aí, e se você parar e não desligar, vai ficar ligado ali, esquentando um bico para a vida toda, né, até danificar a ponteira, alguma coisa do tipo. É, já aconteceu casos comigo de eu esquecer com outros ferros, né, e assim, chegar, o bico chega a estar bem pretão, e às vezes perde até o bico, né, dependendo do bico que você utiliza aí. Então, aqui ela fica como se fosse um modo stand-by, né, tipo um aparelho do celular, ele apaga a tela, mas ali ele está ligado. Aqui no caso, pessoal, é o seguinte, é, nessa ponta aqui desse bico do ferro, ele existe um sensor, que quando você pega, ela vai dar um bipzinho, e lá, a temperatura, né, ela vai para a estabilização que ela estava antes. Então, vamos lá, aqui ele está em 0,34 graus, né, observem aí, é só para estar ali um pouquinho aquecido, né, se eu encostar aqui, dá para ver que ele, assim, está um pouquinho aquecido, né. Então, na hora que eu pegar aqui, galera, ó, eu estou tocando, né, ó, observem aí, se fosse para você tocar aqui, ó, eu vou botar aqui uma solda, ó, observem que a solda, ela, não, é, ela entra no estado líquido, né, então, ó, nada. Mas, quando eu pegar, ó, no ferro, observem, ela tem um sensor, bipô, correto? Galera, lá a temperatura é muito rápida, ó, eu só vou encostar aqui, ó, observem que já está pegando a solda, ó, é rápido demais, pessoal. Então, uma coisa que eu gostei muito desse ferro foi isso, tanto nesse quesito, né, que é um ferro muito bom em questão de esquentar rápido, quanto também na, assim, as ponteiras que ele veio também, vou estar mostrando para vocês ali as ponteiras, ó, vamos botar aqui para vocês verem. Vamos supor que eu iria passar aqui, ó, aqui eu vou passar só sujando mesmo, pessoal, mas, se vocês observarem, ele pega a solda muito bem, perfeita mesmo. Pronto. Só fiz isso aqui só para vocês dar uma olhadinha ali mesmo, né. Galera, aqui é o seguinte, é, o bico, né, ele é removível, é bem fácil de fazer a remoção dele. É, deixa eu mostrar aqui para vocês as configurações, né, vamos supor que você está aqui na placa, você está trocando esse conector e acaba que você precisa de mais calor. É, você pode vir aqui, rodar e aumentar, né, como também você poderia fazer o seguinte, aqui ele tem um botão power, né, assim, um alavancamento bem rápido, se você apertar aqui no botão, ó, você aperta no botão do meio, observe que ele vai atingir lá 450 graus. Isso foi aí o que eu defini para ele chegar, né, aí é o modo bust. Então, aí ele vai ficar alguns segundos aí, tá bom, bem quentão mesmo, está esquentando bem mais aí. Então, assim, à medida que ele vai esquentando lá, você vai removendo aqui com mais facilidade, né. É, logicamente, não recomendo você usar muito a temperatura sempre no máximo, né, o ferro de solda aí, que às vezes pode acabar danificando um bico mais fácil, né, e acaba que a solda não pega direito, é mais para você remover alguma coisa, soldar em algum lugar. Então, beleza, você viu lá que ele está em 400 graus, quando eu apertei no bust ele foi para 450, ele ficou nessa estabilização, né. Essa partezinha aqui amarela, no caso, é o que ele marca 400 graus, que é o que ele vai ficar mais ou menos, né, vai ficar na oscilaçãozinha ali de leve, 400, 391, 390. Aqui eu posso aumentar, normalmente rodando para a direita, como eu posso diminuir também, rodando aqui para a esquerda, né, a gente vai diminuindo lá. Aquele amarelozinho lá é o que define, né, o que vai ficar, é, assim, esses graus, né, que vai ficar, essa parte amarela. Então, vamos lá, se eu ficar pressionado aqui, galera, eu consigo chegar a essa interface, né, como vocês foram observar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Temos aqui essa interface, temos aqui o nome calibration, né, Temos o nome aqui, auto-slap. Galera, o auto-slap, no caso, é aquilo lá, após um minuto, né, sem mexer no ferro de solda, ele entra naquele modo. Aqui você pode pegar e fazer o seguinte, aí, deixar 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, você que escolhe, aqui eu deixo em um minuto, se você deixar em off, o ferro não vai desligar automático, galera, tá bom? Então, deixe sempre aí pelo menos um minuto, né. E o bom, porque também, como ele esquenta bem rapidão, né, não tem necessidade muita de você pegar e deixar desativado. Se fosse um ferro demorar a se aquecer, a você fazendo ali um trabalho, seria chato, mas esquenta bem rápido mesmo. Temos aqui o nome calibration, né, então, observem aqui. Aqui, galera, se você querer fazer uma calibração dela, né, aqui no caso, eu não vou mexer em nada disso, tá do mesmo jeitinho que já veio, já veio tudo bem calibrado, tá bom? Então, não vou mexer nisso daqui, galera. Ó, temos aqui, auto power off. No caso, é a opção lá que eu falei pra vocês, né, também, é o mesmo jeito do slap lá. Tá vendo? Aqui é pra ela poder desligar, né, após um minuto também. É, boost durátil. Galera, isso daqui, no caso, é a duração do boost, né, por exemplo, eu quero que fique 30 segundos naquele calor que eu apertei no botão. Vai ficar 450 graus. Você vai poder escolher quantos graus você vai requerer, né. Então, ó, aqui eu posso colocar vários segundos, né. Eu vou deixar 30 segundos pra mim, é essencial já. Temos aqui o nome boost degre, né, degre, alguma coisa assim. Apartamos aqui, e aqui, vamos supor, se ele tá em 400 graus, ele vai aumentar mais 50, então ficaria 450, né. E aqui você pode escolher quanto você quer que aumente, né. Então, vou deixar lá os 50 que tava mesmo. Beleza. Temos aqui essa opçãozinha, deixa eu ver o que é ela. Galera, confesso que essa opção, eu não sei qual é, não vou mexer nessa. Aqui, se eu não me engano, se eu desativar aqui, ela iria ficar sem sun, né. Buzz Switch, alguma coisa assim. Vou deixar aí ativado do mesmo jeito. Temos aqui o nome battery guard, deixa aí do mesmo jeito também. Farma, e se você querer resetar de fábrica, né. Eu não vou resetar nada de fábrica, vou deixar do mesmo jeitinho que ela tá. Tá perfeito demais. Então, beleza. Aqui eu vou desligar a máquina, e vou mostrar pra vocês o seguinte. Vou mostrar aqui os bicos do ferro, ó. E vou tá deixando também na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar uma máquina dessa, que é perfeita, galera. E você comprando uma máquina dessa aqui, o bom porque ela não é cara. Vai precisar de fazer bastante na sua bancada, no dia a dia, né. É um ferro de solda praticamente aí profissional, né, galera. Bem profissional mesmo aí. Custo-benefício impecável. Os bicos, pessoal, o que veio nela foi esses bicos aqui, ó. Vamos lá. Vou tirar aqui do plástico só pra vocês verem, hein. Tem bico aqui que eu nem usei, galera. Porque é tão... Pronto, você tem noção que o bico tem tanta qualidade que eu nem troquei ainda, galera. O bico tem muita qualidade mesmo. Vamos tirar aqui do plástico. Perfeito. Temos aqui mais um ainda. Então, temos aqui cinco bicos, né, o total. Dois aqui, dois aqui e um na máquina. Então, vamos lá. Temos aqui o bico curvado, né. Esse daqui, ó. Eu já usei bastante também. Você vê até que tá pretinho aqui, né. Temos esse bico curvado. Temos esse aqui um pouco mais reto, né. Agora, bem fininho, pessoal. A pontinha perfeita de trabalhar, viu. Bem perfeito mesmo. Temos aqui... Esse daqui que o pessoal gosta bastante, né. Desse bico aqui. Gosto também, pessoal. Alguns serviços eu uso ele também. Não é todos os serviços, mas uso bastante. Em questão de rebalho, eu acho bem bom o bico desse daqui. Temos esse outro modelo aqui, mais fininho, pessoal. Também. Esse daqui é mais fino ainda, mas você vê que eles já mandam, né. Se preocupam aí com todos os serviços que você for fazer. Então, no caso, um ferro de sal daqui vai lhe ajudar em qualquer serviço que você precise fazer, galera. Seja ele em rebalho, seja ele em remover componente. Temos aqui todos os bicos, né, preparados aí para alisar de fazer bastante. Beleza? Então, desliguei ali a máquina. Deixa eu ver se já estriou, né. Deixa eu ver aqui. Para mim não me queimar. Pronto. Já estriou, pessoal. Praticamente, né. Vou arrancar aqui bem rapidão, hein. Opa. Arranquei. Show. Então, você vê ali que eu arranquei, né. Sem nenhuma dificuldade. É só puxar aqui, pessoal. Ele tem umas travinhas, né. Ele não fica afogado, não sai sozinho, tá bom. Então, lá é uma partezinha de contato, né. Você empurra e o ferro já reconhece. Já começa a funcionar. Então, vamos aqui mostrar um teste para vocês, né. Vejam aí a velocidade dessa máquina esquentar. Aqui está o nosso bico que a gente utilizou agora. Vou deixar aqui de lado. Opa. Quer correr? Deixa eu botar aqui. E agora vamos utilizar aqui um bico novo, né. Deixa eu utilizar esse bico aqui. Vamos lá. Eu vou estar colocando aqui em seu lugar. Encaixei. E aí, galera, nunca coloque isso daqui, esse bico com o ferro ligado, viu. Se você pegar e deixar a máquina ligada e colocar aqui o bico, você vai se queimar. Esquenta na hora, galera. Na hora, na hora mesmo. Então, eu não recomendo você fazer isso, não, tá bom. Dessa forma aqui que eu estou, ó. Se eu ligar ali a máquina e aqui estiver ligado, na hora que eu encaixar aqui, sua mão vai queimar, viu. Já aconteceu isso comigo já, quando eu comprei. Bem rápido mesmo. Fiquei bem surpreso, né. Então, ó. Aqui vou estar ligando o nosso ferro. Deixa eu pegar aqui a solda só para vocês verem a velocidade, galera. Vamos ver aqui a velocidade de esquentar. Vou deixar aqui em cima. Ó. É sensacional, galera. Já está afumaçando. Olha a qualidade, galera. Qualidade show de bola, viu. Ó. Que qualidade, pessoal. Vejam só isso. A forma de esquentar. Qualidade top demais, pessoal. Então, se você quer trabalhar no dia a dia aí, com um ferro desse, pode comprar sem medo, pessoal. Sem medo mesmo, de verdade, viu. Vai servir bastante aí para a bancada do dia a dia, né. Bastante mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, né. Comenta. Se inscreve no canal aí, que ajuda bastante. Vou estar mostrando para vocês aqui agora. Vou estar desligando ele aqui. Onde você pode estar comprando ele, né. Caso vocês queiram comprar aí. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link de onde eu comprei, né. Esse ferro de solda aí, há um ano atrás. Eu comprei há um ano atrás, galera. Esse ferro aí. Top demais, né. Ó. Se você for comprar na internet, né. Justamente aí no AliExpress. É. Eu não fui taxado, tá bom, galera. Não fui taxado. Como é um objeto de valor assim, mais baixo. Geralmente é muito raro ser taxado. A opção que eu escolhi aqui quando eu comprei foi essa opçãozinha aqui, galera. Essa aqui. Que veio os bicos, né. Todos os bicos que eu mostrei para vocês. Aí vem o cabo, né. Do ferro, logicamente. E a partezinha aí para ligar o ferro. Aqui é o seguinte. Da outra vez que eu comprei, o vendedor mandou o cabo, né. Só que parece que dessa vez ele não está mandando o cabo nessa opção aqui. O cabo de você ligar ele. Mas aí, como eu falei para vocês. Vocês vão em qualquer lugar aí. Procurem um cabo de uma fonte de computador e ligam normalmente, né. Perfeito. Ó. Deixa eu descer aqui. Observem que aqui ele fala. 7 e 7 e 8. E 7 e 6 não inclui ficha de alimentação, né. No caso aí não iria vir um cabo, né. Um cabo só para fazer o ligamento. Mas não tem problema. Então, você iria ter um custo aqui, galera. Exatamente aí, né. De 295,46 centavos. Hoje, né. Você comprando esse ferro aí. Então, show de bola. Se você for comprar no Brasil, galera. Olha só quanto é que sai um ferro desse. 465 reais. Então, se você não tiver pressa. Eu recomendo comprar na Aliexpress, né. Apesar que ela está chegando bem rapidão, né. Aqui, na realidade, é o seguinte. Mercado Livre, você comprou com 5 dias, 3 dias. Às vezes, no mesmo dia, chega, pessoal. Mas na Aliexpress, está até rápido, viu. 20 dias, 25 dias por aí. Deve estar chegando também. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, comenta, se inscreve aí. Veja o que você achou desse tutorial, né. E indico para vocês comprar esse ferro de saldo aí. Porque é muito top. E se você já tem um desse, comenta aí também. Falando o que achou dele. Valeu, galera. Um abraço do Kai Nassau.